Fala galera, beleza? Silvio aqui na área e você está no canal Multiverse NFT. No vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo Metasnake e vamos ter também sorteio aqui no canal. Metasnake é um jogo NFT gratuito que está pagando hoje e eu vou estar falando melhor para vocês desse jogo aqui ao longo desse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo aqui, eu gostaria de você deixar aquele like aqui para contribuir com o meu trabalho, se inscrever e ativar as notificações. Para assim você também continuar atualizado com esse mundo. Sem mais delongas, bora para esse vídeo. Pessoal, em relação ao sorteio, as regras vocês vão encontrar aqui na descrição desse vídeo aqui. Mas basicamente você precisa de se inscrever no meu canal, deixar um like e comentar esse vídeo aqui. Além disso, você precisa de entrar no meu grupo do Telegram porque é lá que os resultados e o meu sorteio são realizados. Além disso, aqui no meu grupo do Telegram, se você escrever em ATT, o bot do meu grupo vai enviar mensagem para vocês com todos os sorteios disponíveis do meu canal. Por último, é importante que vocês entrem no grupo do Telegram do Metasnake, que é chamado de Metasense NFTs, que vai estar aqui na descrição. E mandem lá um hashtag Multiverse NFT para que assim vocês colaborem com o canal para ele continuar tendo o sorteio aqui para vocês. Beleza? Acabei de enviar o meu hashtag Multiverse NFT. Bora falar então sobre o projeto. Primeiramente, você pode realizar download para Android, iOS ou APK. Eu fiz aqui no APK no emulador BlueStacks e vou estar mostrando para vocês direitinho como é que é o jogo na prática. Como é que funciona a gameplay? Você vai ter um time de 5 animais e vão lutar para conseguir os cristais para crescer mais o seu time. Beleza? E a pontuação sua vai ser baseada em cristais ou você pode derrotar todos os animais do time inimigo. Mas esse é mais difícil de ser realizado. O jogo é free to play, ou seja, você pode jogar de forma gratuita. Conforme vocês vão ganhando as partidas, vocês vão ganhando cartas para aumentar o seu time, diversificar e conseguir cartas melhores de maior qualidade. Como é que funciona a gameplay do jogo? Você tem os cristais, que eles te dão pontuação. Isso é top pra caramba. O cristal vermelho é o melhor deles. Você também tem bebidas energéticas misteriosas, que aumentam o seu ataque no jogador. Você tem também o imã, que chama de magnete. Que ele basicamente, só de você passar perto do cristal, ele já puxa para você o cristal e você já contabiliza pontos. E a banana, que é muito ruim. Se você pegar a banana, vai ser muito ruim para você. Você vai ficar girando de forma automática e sem rumo por algum tempo. Basicamente, cada animal tem os seus atributos. Como por exemplo, vida, ataque, defesa. E para você dar upgrade nele, você precisa de utilizar uma carta e 100 moedas. Assim, você vai tornando o seu herói mais forte possível para disputar na tabela de classificações. E na tabela de classificações é onde realmente o dinheiro se encontra. Você ficando no top ranking, você vai farmar as duas moedas que são as principais no jogo. E assim poder transformá-la em liquidez. Ou seja, dinheiro. Eu vou estar falando para vocês melhor sobre as utilidades dessas duas moedas que são possíveis de vocês ganharem nesse jogo aqui. Temos também os equipamentos para você colocar no seu animal. Que são considerados NFTs esses equipamentos. Cada equipamento tem um buff diferente. Ou seja, tem um bônus diferente. Tem um que, por exemplo, pode aumentar o seu poder. Outro que vai aumentar a sua defesa. Outro que vai aumentar a sua vida. E por aí vai. Vou estar mostrando melhor para vocês sobre os equipamentos no Marketplace. Como é que funciona a dinâmica então desse jogo? Esse jogo é gratuito para você entrar e jogar? Sim, isso é verdade. A partir do momento que você começa a jogar de forma gratuita, você pode adquirir os Treasure Chest. Que é basicamente, são as caixas de tesouros. Nessas caixas de tesouros podem vir tanto moedas quanto cartas de heróis. Utilizando essas cartas de heróis, vocês podem dar upgrade nos seus heróis para vocês disputarem a classificação. E essas moedas que vocês ganham, vocês vão estar utilizando-as para dar upgrade nos seus heróis. A outra maneira também é você entrando pelo Marketplace. O que exige investimento, que não é o foco desse vídeo, mas é possível. Sem entrar em detalhes profundos, nós vamos falar sobre os dois tokens desse projeto aqui. O primeiro token é o MSU. Como é que você ganha o MSU? Você pode ganhá-lo através de duas maneiras. A primeira é através de um airdrop, que é um giveaway. E a segunda é através da tabela de classificação. Que é o que eu estou falando para vocês, que é onde dá mais dinheiro aqui nesse jogo. Com esse token MSU, vocês podem utilizá-lo para reprodução. Para fazer staking. Ou seja, utilizar a própria moeda para transformá-la em ganhos de renda passiva para você. Ou para você comprar um NFT. E temos o token UCG, que você ganha através da tabela de classificação, airdrop e também das quests diárias desse jogo aqui. E esse token UCG, você vai poder utilizá-lo para reprodução, ou seja, bridging e trade. É com esse token aqui que você vai transformá-lo em liquidez, ou seja, dinheiro para você. Além disso, você vai estar podendo também resgatar tokens do jogo aqui, que vão ser utilizados aí para alguns determinados propósitos. Aqui nós temos mais informações sobre o roadmap deles. A gente pode perceber que no segundo trimestre de 2022, ele foi oficialmente lançado. Temos um sistema de arena, onde o que acontece é o PVP. E esse jogo aqui, ele foi baseado no jogo da cobrinha, né? Que você precisa de ficar movimentando e pegando os cristais ao longo do mapa. No terceiro trimestre de 2022, a gente tem aqui um multiplayer gameplay. Lançamento de um novo sistema. O que pode ser, por exemplo, um sistema de torneios. No segundo trimestre de 2022 e para 2023, temos novas informações que irão surgir ao longo do tempo. Pessoal, quando a gente entra no marketplace deles, a gente já pode ver alguns NFTs aqui. O menor preço do NFT, para vocês terem ideia, é de 0.6 BNB. O que daria aproximadamente 180 dólares. Então, não é um NFT tão acessível assim. É por isso que eu recomendo vocês aí, que não tem tanto dinheiro, entrarem e utilizarem o modo gratuito deles. Que sim, tem como você ganhar recompensa e, consequentemente, dinheiro. Beleza? Bora estar jogando então o jogo aqui, para estar mostrando para vocês como é que funciona. Quando vocês entrarem na tela, o jogo vai estar assim. Tem a aba da loja aqui, para vocês comprarem utilizando as moedas que vocês ganham nas partidas. Os diamantes que vocês ganham também nas partidas. E aqui tem como vocês comprarem com dinheiro de verdade. Aqui em heróis, quando vocês clicam na parte de baixo, é onde vocês vão estar podendo ver os seus heróis. As suas cartas que vocês possuem. E se você for, por exemplo, dar upgrade em algum skill, em algum atributo do seu herói. Você seleciona ele direitinho em informações. E daí vocês conseguem clicar no maisinho aqui, que vai funcionar aí. Aí, por exemplo, para aumentar esse herói aqui, Ema, eu preciso de 5 cartas e eu tenho 3 dele. Aí, o que eu vou precisar de fazer? Eu vou precisar de gastar 100 tokenzinhos desse aqui e 10 desse aqui. Eu tenho 10 dele aqui e tenho 180 dele. Então, se eu tivesse 5 cartas, eu já iria conseguir melhorar algum atributo desse meu personagem aqui. Para eu jogar, como é que funciona? A gente vai clicar aqui em lutar e só clicar em lutar que ele já vai começar a partida. Para mim ganhar recompensas, a gente está sempre vendo aqui, recompensa 3 de 5. Para eu ver a tabela de classificação, a gente vai clicar aqui nos 3 tracinhos aqui em cima e em classificação. Temos aqui também os top rankings. Esse cara, o top 1, está com 6.667 troféus e daí vai só descendo aqui. Está vendo? Até 200 troféus, você não vai perder nenhum troféu. Ou seja, eu estou com 150 e eu perdi a partida, eu não vou perder nenhum. Agora, se eu ganhar, eu vou para 160 e por aí vai. Bora jogar uma com vocês aqui na prática para estar mostrando como é que funciona. Vou clicar em lutar e ele vai começar a procurar uma partida PVP para mim. Aí demorou 14 segundos aqui e eu achei um cara que tem basicamente os mesmos atributos. Olha lá, a chance minha de ganhar dele é de 50%. Como é que funciona? Está vendo? Olha só, eu estou controlando pelo mouse. Galera, se vocês pararem, não vão perceber. Controlando pelo mouse e no meio da tela ali tem um localzinho. Estou passando nele, estou trocando com ele, está vendo? O ideal não é eu ficar correndo atrás dele. O ideal é eu pegar os cristais aqui para ganhar quem fizer mais pontos ou derrotar todos os personagens do inimigo. E é muito difícil derrotar todos os personagens do inimigo, sabe? Então eu vou focar nos cristais aqui. Eu estou perdendo, ele está com 170 e eu estou com 160. Agora 170 e 170, estou empatado. Aí ele pegou uma banana ali e ele se deu mal, você viu? Ficou girando de forma aleatória ali. Só que eu estou com 100 cristais, não estou entendendo porquê. Estava com 170. Nossa, rapaziada, eu sou ruim para caramba nesse jogo aqui, vou falar para vocês. Parece que quando eu troco com ele, trocar dano com ele e não dá muito certo, eu perco muitos cristais. Assim como ele também perde. Só que quando dá certo para ele... Ok, eu vou trocar com ele aqui agora. Liga só ali, está vendo? Vou dar uma trocada com ele aqui. Correndo atrás dele aqui. Olha, estou quase deitando nele aqui. Ele está com 3 bonequinhos, eu estou com 6. Ele está com 1 só, 2, hein? Estou correndo atrás dele aqui. Está com 2, eu estou quase... Eu vou ganhar dele porque meus bichinhos vão matar ele. Ah, eu ganhei dele porque meus bichinhos bataram ele. Vocês viram? Olha lá, na verdade eu fiz também 800 pontos e ele fez 450, hein? Por incrível que pareça, esse aqui eu ganhei, hein? E nós ganhamos 25 troféus, hein, rapaziada? 50 dessa moeda e uma carta também para a gente abrir e melhorar os nossos heróis. Voltamos aqui, vou clicar aqui em abrir agora. Vocês viram que tem um tempinho aqui, um cadeadinho com 3 horas? Se eu clicar em cima dele, parece que eu consigo abrir. Olha, eu ganhei 5 cartas desse aqui, 19 de energia e 86 tokens. Vamos lá em heróis agora. A gente vai clicar nele, informações. E vamos aumentar aqui dele o ataque físico, pessoal. Vou clicar aqui no mais aqui. Ah lá, mais 41. Vocês viram que apareceu aqui? E agora o meu está no nível 1 também, antes de estar no nível 0. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse jogo. Não esqueçam também de participar do meu sorteio. Será sorteado 5 dólares na sexta-feira, dia 3 de junho, às 19 horas. Não esqueçam também de participar do meu Telegram. Lá temos diversas notícias de novos sorteios aqui no meu canal. Todos os links estão aqui na descrição. E as informações do sorteio também. Se você curtiu esse vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar aquele like aqui, se inscrever e ativar as notificações. Para assim, você também continuar atualizado com esse mundo e contribuir com o meu trabalho. Valeu e até a próxima.